Ela vai sentar o porrete no C, já, já, viu? Dois mil anos depois Que bombina que eu escrevo com esse tio lá, viu? É o dicionário dela Ah, meu Deus Ela vai sentar o porrete no C, já, já, viu? Gostaria de ver o que estava escrito ali Ah, dá uma olhada aí, bô Ó, fica de olho, hein? Dicionário aí Meu Deus do céu Queria lavar a louça, cara? O que você está esperando? Eu estou trabalhando agora, fazendo filmagens, né? É, eu mando eu, né? Eu sei Você está famosa Até o Celso Portioli falou, sua avó é um amor Ai, que lindo Vou mandar Vovô O que ela está fuçando no dicionário? O que ela está fuçando no dicionário? Ah, não sei Muitos meses depois Comecei a pintar lá no mercado com a gente Amanhã vai a metade do meu pagamento, Elza É? Por quê? Eu tenho que pagar o imposto da casa aqui E mais não sei o quê, que tem funerária, todas essas coisas Vai duzentos reais Duzentos reais? É, duzentos Com mais um negócio dos trezentos por aí Que eu vou gastar Para quê? Para a comida da casa aqui Ah, tá Beleza Tem muita coisa que não precisa comprar aí Arroz não precisa Porque tem três pacotes e quase meio de arroz Então não pode comprar bastante Tem que comprar leite, essas coisas assim Já está tudo na cabeça Tudo na cabeça Tudo na cabeça E aí? Mas você não vai esquecer? Não Certeza? Eu não esqueço Você tem uma memória fraca, hein? Tudo não A sua memória está fraca, hein? Tudo é para comprar e eu sei É dez coisas É dez coisas? É dez coisas? Fala para mim o que que é Você quer que eu fale? Vai Eu vou falar, hein? Vai dar dez coisas, hein? Dez coisas Ó, açúcar Açúcar Feijão Feijão Pó de café Pó de café E óleo E óleo Óleo E o leite E o leite E o leite Aí, papel higiênico Papel higiênico Hum... Sal Sa... Sal Bombril Bombril E tem mais uma coisa Ah! Bolacha Bolacha Faltou um ali, ó Faltou um Faltou um? Faltou um Por que não? É farto Faz de novo aí Vou fazer outra vez Ó Feijão Hã Açúcar Café Hã Óleo Bombril Sal Leite Papel higiênico Farta três Bolacha Farta dois, né? Ó, bolacha Farta mais um Peraí, o que que é? É... Esqueceu, né? Farta três Farta três Farta três